Nós somos irmãs e nós somos de família de cozinheira, né? Filha de cozinheira de doceira. E há mais ou menos uns 3, 4 anos nós fizemos o primeiro curso no Senar. A gente já fazia doce, mas a reciclagem a gente aprimorou bastante quando a gente fez os cursos do Senar. A nossa marca é a Dona Rocha, né? Em homenagem à nossa mãe, que era uma pessoa muito lutadora e a vida inteira mexeu com doce, com salgados para o bar que meu pai tinha. E a gente foi lidando com isso, né? E o Senar tem dado oportunidade para a gente. Igual a gente é chamado para ir nessas feiras através do Senar. Essa é a oportunidade que a gente tem de fazer, né? Aquilo que a gente aprendeu, fazer bem feito. Porque o curso do Senar, ele é muito bom, é muito proveitoso. E a gente, a parte disso aí para a gente trabalhar. O Senar oferece hoje cursos que nenhuma escola de cozinha oferece, né? Eu já tive a oportunidade de participar de outros cursos. O Senar é a única instituição que oferece o curso voltado para a cozinha brasileira, para a cozinha regional. Então, quem hoje quer empreender na área de gastronomia, de laticínio, de quitanda, essa parte rural da cozinha caseira, eu acho que vale muito a pena fazer. As técnicas são perfeitas, a gente aprende a sanitizar, a gente aprende a produzir, a embalar, a etiquetar. Então, é um diferencial. A gente hoje tem condição de oferecer os nossos produtos para qualquer instituição, obedecendo a legislação nacional.